As lulas gigantes! Esse cardume de atuns sabe como fugir quando chegam seus predadores! Os tubarões! O Rock Sea World tem um trabalho incrível! Explorar o oceano dentro de um submarino! E nadar com tubarões! No próximo episódio de Aventuras Submarinas de Rock Sea World, Eu irei para o Japão, nas águas profundas que circundam as ilhas ao Gassauara! Eu irei procurar a rara e misteriosa lula gigante! Uma lula gigante! Viva a aventura! Viva a aventura! Aposto que podemos achar uma lula gigante também! E você podia filmar, Monte! É, com a Doc Camera! E eu podia ser o apresentador! Bem-vindos às Aventuras Submarinas do Doc! Um programa de aventura sonoso! Não vejo a hora de começar a pesquisar para essa expedição! Pesquisar o quê? Vamos pra lá! Qual a dificuldade de filmar uma lula gigante? Se ela é gigante, vai ser fácil de encontrar! Vamos lá! É hora da expedição! Outro pouso perfeito! Olha que legal! Eu fiz um contato com uma amiga do clube de expedição e consegui um submarino! Não vai caber todo mundo! Mas eu esqueci de perguntar o tamanho dele! E se a gente tirar no palitinho? Eu posso pegar? Quem pegar um comprido vai no submarino e um curto tem que ficar! Boa ideia, Anabella! Eba! Eu vou no submarino! Vamos lá! Um comprido! Eba! Parece que o alto e o fico vão ter que ficar por aqui! Puxa! Eu queria tanto ver uma lula gigante! Não se preocupe! Nosso documentário vai ser tão bom que vai parecer que estava lá! Vou dirigir o submarino! Já vi o Roxy World fazer isso milhões de vezes! O que sabemos sobre as lulas? A gente vai filmar uma lula, não fazer uma prova! Toma! Vamos ligar do submarino assim que a gente terminar de filmar! Tá bom! Vamos encontrar outra coisa pra fazer! Tchau! Viva a aventura! Viva a aventura! Viva a aventura! Viva a aventura! Preparar para submergir! Ah! Submergir? Haha! Submergir! Ah! O submarino era tão legal! Não tanto quanto o meu avião, não é? Ah, bom! Muito obrigado! Já volto pra pegar o resto! Tá legal! Até a próxima! Uou! Olha o tamanho desse peixe! Alguém deve estar com fome! Só um monstro consegue comer tanto! Haha! Um monstro, Fico! Haha! Ele deve ter um restaurante! Ah! Vamos lá! Se o Doc vai procurar uma lula gigante, por que a gente não pode procurar um monstro comedor de peixe? Ah! É muito mais legal do que um monstro! São lutadores de sumô! E eles são fortes e sensacionais! Isso é porque eles treinam há muitos anos! Meu nome é Bonin! Gostariam de entrar e assistir? Oi! Eu sou o Otto e ele é o Fico! E gostaríamos muito! Oh! Oh! Eu sempre quis lutar sumô! Eu também! Ah! Podemos tentar! Por favor! Por favor! Vocês são muito jovens pra lutar! Mas acho que podiam fazer alguns exercícios de treinamento! Legal! Uhul! Eu vou buscar os uniformes! Ah! Esse parece ser um esporte de peso! É! Acho que vão me dar bem! Mas pode ser mais difícil pra você! Eu posso ser pequeno, mas se eu treinar bastante, eu sei que vou conseguir! A moda do Fico! Muito bem, Fico! Que comece o treinamento! Procura Submarinas do Doc! Hoje estamos à procura da lula gigante! Que é... Ah! Uma lula muito grande! Chegam até 18 metros! E cada um dos olhos é do tamanho de um prato! Isso! 18 olhos! Quer dizer, olhos do tamanho... Ah! Ah! Por que essa luz vermelha? Ela tá me distraindo! Ah! Essa é azul! O quê? Vermelho de novo? Cadê a luz normal? Ai! Uma lula, Doc! Ai! Que fofa! Ah! Era só uma lula normal! Gente! Vejam essa aqui! Ah! Não estavam brincando quando disseram que era gigante! Podemos chegar mais perto? É claro! Hum! Qual o controle pra descer? Não deve ser esse! Você deve ter feito alguma coisa certa! Por que estamos chegando perto dela? Não! Ela que tá chegando perto da gente! Tá bom! Acho melhor a gente dar o fora! Cuidado com os tentáculos de alimentação! Eles são duas vezes maiores que os outros! Tô vendo uma caverna! Vamos pra lá! Estamos salvos! Aposto que o Rock Seaworth nunca esteve tão perto de uma lula gigante! Oh! Viva a aventura! Viva a aventura! Vamos lá, Otto! O Bonin disse que precisa de peixe! Deve ter um jeito mais fácil! Eu vou guardar a minha energia pro treino! O Bonin disse pra enterrar essas sementes bem fundo! Jardilagem do jeito do óbvio! A gente tá aqui limpando o chão enquanto o Doc e todo o resto da turma tá explorando o oceano! Aposto que tão se divertindo! O nosso filme vai ficar fantástico! Mas precisamos passar pela Lula pra voltar pra casa! Tá tudo bem! Acho que ela já foi embora! Uau! Não foi! Estamos presos! Uau! Oi, Bonin! Agora que fizemos as tarefas, será que podemos treinar um pouco de sumô? Esse foi o treinamento! E agora está na hora de colocar em prática! Vamos lá pra dentro! Uhul! Noto, Fico, esses são os seus oponentes! O objetivo é empurrá-los pra fora do ringue! Finalmente! Muito bem! Principalmente você, Fico! É mesmo? Sim! Dá pra ver que você trabalhou bem no treinamento! Desde empurrar o carrinho de mão, plantar as sementes, até limpar o chão! Isso tudo ajudou na sua força e equilíbrio! Uau! Achei que ser grande e alto seria suficiente! O importante é a habilidade, Watto! E isso vem do treinamento! Obrigado pela aula, Bonin! Obrigado você por nos lembrar que se o coração for verdadeiro, até os pequeninos conquistam grandes coisas! E aí, Doc Seward! Depois a gente consiga encontrar alguma coisa que ajude aqui! Escute só isso! Eu tenho que admitir! As lulas gigantes adoram comer águas-vivas, então acho que no momento a gente tá com cara de jantar! Tem alguma cor que não pareça com a comida dela! A maior parte das criaturas marinhas só conseguem enxergar luzes azuis e verdes! E outras cores são invisíveis pra elas! A luz aqui tava vermelha antes! Ai, liga a vermelha, Doc! Ah! Aposto que o Roxy Ward também conhece o submarino dele muito bem! Ah! Essa aqui? Não! Que tal essa aqui? Não! Ah, Doc! De pressa, os tentáculos tão chegando mais perto! Ah! Ah! Ufa! Tá em de perto! Pessoal, o almoço da lula gigante tá a caminho! Com uma luz azul brilhante, como o Doc disse! Despertam! É como se a gente tivesse invisível! É isso aí! Terminei nossas figurinhas! Legal! Eu tenho que admitir que foi muito legal ver uma lula gigante! E conseguir filmar! É isso aí! As aventuras submarinas do Doc! Valeu, Atu! Da próxima vez que eu for mergulhar, pode ficar tranquilo que eu vou me preparar direito! Não se preocupe! Eu protejo vocês! Como um computador de sumô! Olha só isso! E aí Uma lula gigante! Ai, que Deus! Foi divertido! A expedição foi demais! Voltaremos com muito mais! Eba! 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 Eba!